E aí galera, essa é o Giga Emanência pra dançar e se emocionar Vai, boxeia Ou vai, boxeia Mas se des фильма strate separado Vem comigo Vem devagar Vem devagar Bate pom-p centimeter Vem devagar Vem devagar Vem devagar Bate bacofання Bateracof arde separado Vem dançar comigo, mexe, mexe, agora preste a pressão no bolo e bolo Vem dançar comigo, mexe, agora preste a pressão no bolo Vem dançar comigo, mexe, agora preste a pressão no bolo Vem dançar comigo, mexe, agora preste a pressão no bolo Vem dançar comigo, mexe, agora preste a pressão no bolo